Olá, estou convidando a todos para este sábado, aqui no Teatro 1 do Sesc, este sábado agora, dia 8, às 20h, será nossa apresentação o duo Piano e Flauta Borges Moreno. Este duo pretende tocar as sobras da Biblioteca Virtual do Sesc, Sem Fim Lucrativos, onde teremos um repertório variado, que inclui as músicas contemporâneas de Guerra Peixe e Alexander Schubert, e teremos também algumas composições já do repertório tradicional brasileiro, de Batá Pio Silva, Chiquinha Gonzaga, teremos também Júlio Reis, que foi um grande rescate que essa biblioteca fez, e teremos também Alceu Camargo, que é um compositor de Santarém contemporâneo, e escolhemos um repertório agradável, espero que vocês gostem e esperamos todos aqui no sábado, às 20h. Obrigada.